O papel de mulher é muito complicado, porque às vezes tem que ser mulher, homem, tudo ao mesmo tempo. Às vezes é um bocadinho complicado e muita gente não saber o significado do que é ser uma mulher. Uma discriminação às vezes total a nível de trabalhos, principalmente nas nossas profissões. Para mim é uma coisa muito boa, pelo menos eu sinto-me, como mulher, alguém importante, não é? Porque uma mulher tem filhos, eu tive dois filhos e acho que é uma coisa muito importante. Não sei explicar mais, porque uma mulher para mim vale muito. Ser mulher é ser feliz, é poder ocupar cargos mais importantes, apesar de ainda continuarmos a lutar pelos nossos direitos, devido agora, pronto, já não há tanta desigualdade. Definir o que é ser mulher ainda é difícil. O município de Pinhel quis assinalar o Dia Internacional da Mulher com um seminário intitulado A Afirmação da Mulher na Sociedade, Obstáculos, Desafios e as Histórias de Superação. Todos os dias são dias importantes para a valorização do papel da mulher na sociedade, mas não podemos perder a oportunidade no Dia Internacional da Mulher, nos associarmos e também refletirmos sobre o papel que a mulher tem na sociedade e como é que a própria sociedade também corresponde ao desenvolvimento das várias facetas da mulher. E, portanto, é já tradição, já o fizemos noutros anos, aproveitamos este dia para refletir em conjunto com a comunidade sobre esse mesmo desempenho das várias facetas que a mulher tem na sociedade. E, neste caso, é esse o tema que nos traz. Os obstáculos, as histórias de vida e as histórias de superação, que são também muito importantes acerca do papel da mulher na sociedade portuguesa. Foram diversas as oradoras que subiram ao palco do Auditório da Antiga Pinhalcupe. Xabela de La Torre partilhou com o público a sua história de vida, que é baseada na liberdade de decisões. É uma vida normal. Eu acho que não me diferencio muito do resto das mulheres que estão hoje aqui e das que estão aí na rua. O que acontece é que, bom, a mim me han convidado hoje a vir muito amablemente e, bom, me apetou compartilhar com todos esses hitos em minha vida que eu defini como momentos em que eu tenho tomado decisões e que han feito que minha vida seja hoje o que é e que eu seja hoje a mulher que sou. Que, repito, é uma mulher normal e corrente, não sou modelo de nada e por isso acho que é importante que falemos das mulheres normais e que não somos estereotipos nem modelos de nada. E, bom, eu espero que essa estrutura que eu lhe he dado à minha intervenção de ir marcando o caminho da minha vida através dessas decisões que he tomado desde a liberdade tenha chegado e tenha calado esse mensagem porque, como he dicho antes, para mim o mais importante de cara a lograr uma igualdade real é a liberdade. Hoje em dia ainda sinto um pouco a diferença entre géneros e refere que ainda existe muito caminho a ser feito. Há diferenças, por suposto, e há ainda muito caminho a recorrer mas sempre vamos ser diferentes e temos que viver desde as diferenças que, ademais, nos fazem grandes, as mulheres. A mim essas diferenças me enorgulhem e me engrandecem. Esse termo que se utiliza agora tanto de que temos que estar empoderadas pois eu creo que são as nossas diferenças e o que nos diferencia do homem é o que nos empodera verdadeiramente. Agora, falando em termos concretos de igualdade salarial, de igualdade de oportunidades, aí sim, é onde temos que lutar. E falo de igualdade de oportunidades, não de igualdade de resultados. O importante é que tenhamos uma igualdade de oportunidades para estar onde temos que estar e onde merecemos estar. Não porque seamos mulheres, mas porque com o trabalho, com a capacidade e com o esforço merecemos estar em um sítio determinado e ocupar um cargo determinado. Eventos como este, decorridos na cidade de Falcão, são importantes, pois existe uma partilha de experiências. Nós desenvolvemos ao longo do ano diversas atividades que têm como tema e como objetivo a valorização da mulher, seja como profissional, seja como mãe, seja como pessoa, na sua essência, como pessoa. Mas o Dia Internacional da Mulher é um dia especial e é um dia que faz todo sentido continuar a ser celebrado. Há tanta coisa ainda por fazer, há tanto ainda por superar, que continuamos a fazer convictamente, a assinalar e a fazer a celebração deste dia. Eu acho muito bem, embora a mulher tenha os dias todos do ano, não é? Porque ela é clave, passa e, enfim, faz tudo em casa, a maior parte das vezes. Mas acho que sim, que deve ter um dia sinalizado para ela. Acho muito interessante. Eles não se esquecerem o que é a mulher dentro da cidade e a nível mundial. Acho importante promover isto, pois junta várias organizações, como a escola, as pessoas mais idosas. Já acho importante juntar estas organizações todas. O Dia Internacional da Mulher foi assinalado na cidade de Falcão, na antiga Pinhalcup, com o Seminário sobre a Afirmação da Mulher na Sociedade, Obstáculos, Desafios e Histórias de Superação, que contou com um vasto leque de oradoras e um público muito interessado. É prazer para a espera.